Oi gente, hoje eu vou ensinar para vocês como fazer um arranjo com tulipas de tecido e esse arranjo você pode usar ele de diversas formas você pode fazer ele para decorar uma festa de aniversário você pode fazer um arranjo para colocar no seu lavabo ou no seu quarto ou no seu escritório você pode fazer flores para dar de presente para uma amiga e é muito prático e muito simples de fazer eu vou te ensinar, tá? o que é que você vai precisar? você vai precisar de um vidro de conserva para fazer o arranjo você vai precisar de palito de churrasco você vai precisar de retalhos de tecido você vai precisar ou de uma cordinha ou de uma fita como você preferir e vai precisar de pontinhas vai precisar de pontinhas para fazer o acabamento a medida do tecido ela é uma medida de 11 por 7 então eu corto num papel mais grosso essa medida aqui e risco no tecido e esqueci de falar que você também vai precisar de plumante plumante ou se você não tiver você pode usar algodão também eu acho que algodão termina ficando mais caro então vamos lá que eu vou ensinar como que faz então você vai pegar o molde vai colocar em cima de um tecido pelo avesso vai riscar e recortar e aí vamos começar a fazer a tulipa você pode fazer essa costura aqui na máquina mas se você não tiver máquina você pode fazer na mão mesmo e você vai fazer um alinhavo assim pra fechar pronto chegou aqui você dá uma uma arrematada como é que fala arremata é arremata aqui pra pra parar a costura e agora você vai fazer a mesma coisa aqui só que ó ao redor tá dessa abertura você vai fazer a mesma coisa em ponto de alinhavo que é aquele pontinho que enfia e sobe enfia e sobe faz isso ao redor da boquinha pronto aí você vai franzir e pegar um palito de churrasco e colocar assim ó pegar um palito de churrasco e colocar assim franzir franzir no palito aí dou uma volta assim bem apertada com uma linha e arremato depois que eu depois que eu arremato eu viro então ele ficou preso tá vendo ficou preso no palito aí a gente vai pegar aqui e vai dobrar eu dobro e dou uma marcadinha com a mão pra dobra ficar bem marcada no lugar e aí eu vou colocar plumante e aí eu vou colocar plumante aqui dentro eu coloco bastante pra ele ficar bem preenchido olha o fundo ele fica bem preenchidinho e aí agora a gente vai fechar pego de um lado marco o meio assim ó e prendo as duas partes prendi aí eu viro olha como ficou ficou um formato de um oito aí eu viro e pego o meio daqui com o meio daqui arremato e vou colocar uma uma pedrinha uma continha pra poder fazer o acabamento aí eu coloco a continha olha que prático como é rápido essa nem é a tesoura certa de cortar mas eu esqueci de trazer pronto aí a tulipazinha tá pronta então aqui você pode fazer de diversas formas você pode forrar com linha você pode revestir com feltro você pode deixar assim se você quiser eu gosto muito de fazer assim ó pego uma linha verde olho mais ou menos três dedos coloco e deixo a ponta assim sobrando aí venho enrolo volto enrolando ó como fica ó volto enrolando e venho aqui e amarro eu não faço folha você pode fazer folhinha de feltro e prender eu eu gosto de fazer assim acho mais prático eu já tinha feito várias aqui tá aí como é que eu monto o arranjo eu pego o vidro gosto de usar sal grosso eu gosto de usar sal grosso mas você pode usar areia se você quiser então eu coloco sal grosso no vidro e aí eu arrumo como eu achar melhor sim margarete esse vidro vai ficar assim aparecendo não não vai ficar assim aparecendo calma calma baby pronto aí coloquei todos os arranjos e agora como é que eu vou fazer o acabamento eu pego um tecido escolhi esse tecido e isso aqui você pode fazer com uma infinidade de material tá eu vou fazer dessa vez com tecido mas eu fiz outro dia com juta eu uso um prato para para me basear só que eu vou cortar ele bem maior porque esse prato é pequeno então eu coloco aqui como base risco agora eu vou usar a tesoura de picotar pronto cortei a base e aí eu uso uma borrachinha para prender assim ó prendo na boca e aí aqui você pode fazer o acabamento com material que você tiver em casa distribuo direitinho o franzido para ficar bem uniformezinho vou colocar esta fita aqui aqui E... Pronto, aí você tem um arranjozinho pra você colocar onde você quiser. Fica bem bonitinho, olha como fica legal. Fica bem bonitinho, você pode usar como decoração, como eu falei no aniversário, você pode usar no seu lavabo, você pode trocar o tecido sempre que você quiser e fica super fofo. E aí ó, opa aqui, como ficou bem legal, fácil de fazer, não gasta nada, você pode aproveitar tudo que é retalho, pode pegar camisa velha, qualquer coisa, se você não tiver retalho, que você possa cortar. Espero que você tenha gostado desse passo a passo bem rapidinho, clica aí embaixo em curtir e até o próximo vídeo. Beijinho pra vocês! Música Legenda Adriana Zanotto